Jorge Viana, presidente da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, está otimista em relação ao agronegócio brasileiro. João Vitor Rocha tem mais informações. Jorge Viana, presidente da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, esteve em um evento em Madrid nesta terça-feira e falou sobre o momento do agropecuário brasileiro. Segundo Jorge Viana, o Brasil tem uma capacidade de ser o segundo maior exportador de grãos do mundo, superando, inclusive, a própria União Europeia. Segundo Jorge Viana, o agropecuário brasileiro e o agronegócio têm um vasto conhecimento tecnológico e agora, com o apoio do governo federal, teria um potencial imenso. O agronegócio brasileiro, a produção agrícola brasileira, a pecuária brasileira já acumula muito conhecimento em tecnologia que, somado com o esforço do governo, certamente, sem desmatar mais, vai produzir muito mais e melhor. Jorge Viana também falou sobre a possibilidade de conclusão de um acordo entre Mercosul e a União Europeia, assunto que deve ser discutido ao longo desta semana durante a passagem de Lula em Madrid. Jorge Viana falou que a União Europeia percebeu que o Brasil voltou a ser um player importante internacionalmente e que é apenas uma questão política a conclusão deste acordo. O presidente Lula também esteve nesse evento em Madrid e falou sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Segundo o petista, os países do Mercosul estão 100% engajados em concluir esse acordo ainda no ano de 2023. Lula também disse que o acordo entre Mercosul e União Europeia é um sonho que ele tem ainda desde o seu primeiro mandato em 2003. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a viagem de Lula. Nesse momento ele está na Espanha. Até agora.